Olá, sou o Dr. Gea, diretor do programa New Start do Instituto Bom Viver. Que bom que podemos falar mais uma vez. Eu gostaria de mencionar hoje sobre a febre amarela. Febre amarela aqui no Brasil nesses dias está trazendo uma grande confusão. Está tendo muita preocupação e correndo para tomar vacina. E também está tendo muito medo sobre este acontecimento. Interessante notar que quando aconteceu o vírus ebola lá no oeste da África foi mundialmente uma alerta muito grande. Quando surgiu HIV que provoca imunodeficiência adquirida então também era um tumulto. Enfim, cada tempo surgem coisas novas ou aquilo que já existia que começa a fazer um surto então as pessoas perdem rumo. Isso é a pior coisa que existe. A pessoa não saber por onde deve caminhar. Por isso, hoje eu quero trazer essa boa notícia de que dentro do seu organismo, organismo de cada ser humano, tem defesa do organismo, o sistema imunológico. Esse sistema imunológico que já funciona dentro do seu organismo é capaz de eliminar vírus mesmo da febre amarela. É mesmo? Sem dúvida. Ebola também é a mesma coisa. AIDS é a mesma coisa. A influência que provoca a gripe comum também depende do seu sistema de defesa. Dentro do sangue, mais exatamente dentro da medula óssea, dentro dos ossos achatados, então produz todos os tipos de células do sangue. Quando você faz um hemograma, aí você vai ver maior número de células dentro do sangue, chama-se hemácias, aquelas células responsáveis para a coloração avermelhada do sangue. E depois vem plaquetas. E restante então é leucócito, célula branca. E dentro do grupo de célula branca, existem então células de defesa, sistema imunológico. Tem linfócito T, ou simplesmente célula T, e seu subgrupo. Tem linfócito B, tem célula dendrítica, tem célula assassina natural, enfim, um exército completo que funciona perfeitamente. Pelo bom funcionamento desse sistema de defesa do seu corpo, que você não está com febre neste exato momento. Quando não tem febre, significa que este sistema está funcionando perfeitamente. Por causa disso, você não precisa ficar com todo medo, preocupação diante desses surtos de doenças viróticas, ou mesmo bacterianas, ou mesmo todos aqueles micróbios que possam invadir o organismo e provocar a infecção. Se você tiver bom funcionamento do sistema de defesa, certamente, sem você perceber, seu organismo encarrega proteger você. Pode vir qualquer micróbio, até mesmo tal de superbactérias. Pode entrar, mas se seu organismo funcionar bem, sistema imunológico está atuando perfeitamente, então, não precisa se preocupar. Como que você vai saber, então, se seu sistema de defesa está funcionando bem? É muito simples. Quando você olha agora neste exato momento, que você não está com inflamação, não está com nenhuma infecção, significa que está funcionando bem. Mesmo assim, você pode estar preocupado porque fulano morreu de tal. Então, você poderá perceber o seguinte, quando é que seu sistema de defesa funciona perfeitamente? Incrível que pareça, não é por comer alimento saudável, não é por você tomar algum suplemento que aumente a imunidade, não é por nada, mas melhor forma de você ter bom funcionamento do sistema de defesa, para meu entendimento, primeiro lugar, você descansar bem. Primeiro descanso, nós podemos falar, dormir bem. O que quer dizer dormir bem? Dormir na hora que vem o sono. E dormir sossegadamente durante um período que tenha o sono. Dentro do ciclo biológico, de um dia, de 24 horas, normalmente o que a ciência descobriu é que quando chega por volta de nove da noite, então começa a produzir a melatonina, hormônio que leva a pessoa a dormir. Quando você tem esse primeiro sinal de abrir a boca, você percebe que está com sono, se você for para a cama e deitar, certamente você vai dormir e um sono será completamente reparador e a sua imunidade será perfeita. Por que isto? A ciência descobriu. Enquanto você dorme, vamos supor, começou às nove da noite, quando chega por volta de uma, duas da madrugada, você está na perfeita inconsciência. Mas existe um ser totalmente consciente, aquele que não dorme nem cochila durante a noite, que está comandando todas as células que ele criou dentro do seu organismo. Você sabia que você é criado por um criador? Se você entender esse princípio, existe um criador e você é criatura. E esse criador que comanda todos os fenômenos dentro do seu organismo, todos os fenômenos da vida, Então, você vai começar a entender. Uau! Ele que faz tudo isto. E por volta de duas da madrugada, então, a atividade de linfócito T, auxiliadora, aquele que comanda todo o sistema de defesa, está no pico de trabalho. Veja, você está na inconsciência. Há alguém que trabalha por você. Você terá um bom funcionamento da imunidade gratuitamente. Se você naturalmente der mais condição para as células funcionarem bem, por exemplo, tomar água pura, fazer atividade física, o que possibilita uma boa circulação de sangue, uma boa distribuição de oxigênio e os nutrientes, sem dúvida nenhuma, células de sangue também vão fazer seu trabalho perfeito. Tomar o sol, você ter a alimentação necessária para seu organismo, nutrição adequada. se você também ter um equilíbrio de todas estas coisas, alimento saudável, exercício físico, água pura, luz solar, descanso, tudo isso em equilíbrio, e um bom ar, bom oxigênio. Mas, acima de tudo, se você confiar no seu Criador, seu sistema imunológico está perfeito e você não precisa ficar com medo ou preocupação diante dessa situação que leva muita gente num desespero. espero que você desfrute todas essas maravilhas, estas bênçãos que vêm gratuitamente para nós, que nós chamamos a graça divina para que você viva em perfeita liberdade. e agora, com o Criador. E aí vamos lá,